Fala galera, Marcos Nero, beleza? Comecei aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, não tô conseguindo achar C4 aqui no servidor, tropa. Então eu tenho uma base pra raidar aqui. Esses caras aqui, galera, que estavam me matando no começo do servidor, como vocês viram aí nos vídeos anteriores. Esses Platinoles que estavam me matando toda hora lá, fazendo sala de cartão, né, tropa? Então agora eu vim aqui pra raidar a base deles. Vou raidar na Dynamite mesmo, tropa. Se não tiver... Se não tiver de Titã, tropa, eu vou raidar na Dynamite mesmo. Vou gastar, acho que, 65 Dynamite, né? Vou gastar mais, na verdade, tropa. Eu falo no Steel, né? Aqui, se eu não me engano, olha lá, por dentro é de Steel, ó. Eu ia estar no primeiro andar, eu achava que tava nesse andar aqui, tropa. Bom, enfim, galera, vamos ter que raidar o Steel na Dynamite mesmo. E lembrando também, Platinoles, que hoje tem live de novo, tá, tropa? Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve bem e deixa o seu like, tá, tropa? E também o canal de lives, o nome do canal é Play Alpha Lives, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Se você também não for inscrito lá no canal de lives, já corre lá e se inscreve, beleza, Platinoles? Lembrando, tropa, que hoje, às 8 horas da noite, começa a live, tá bom? Uma live aí das 8 até as 10, tá bom? E também quero agradecer, galera, por cada um de vocês aí que tiveram, é... Que participaram da live de ontem, tá bom? Ah, mano! Obrigado pelo carinho de vocês, galera, de cada um de vocês aí, beleza? Bom, mas enfim, tropa, vamos raidar essa base aqui. É o seguinte, galera, como eu falei pra vocês, ele tava me matando direto lá no começo do servidor, né, tropa? Fazendo salve de cartão, né? Eu acredito que eles tenham aqui uma C4, né, tropa? Vou arriscar, né? Que eles tenham uma C4, vou gastar praticamente todo o meu luxo de raid, né, tropa? Ixi, eu achei que a porta tava aqui, tropa. Poxa, cadê a porta da base? É porque é o seguinte, galera, eu já tinha bugado mim aqui nessa base antes, ela é toda aberta, ó. Ela não tem nenhuma repartição no meio, tropa. Então, eu pensei que a porta, a entrada da base tava por aqui, né? No caso, como ela tá de xil, então a porta, galera, de ferro, a porta de xil, você gasta 20 dinamites. Se eu for pela parede, eu vou gastar 65 dinamites, tropa. Então, se eu achar a porta aqui, ó. Cadê a porta? Pior que tem, é... Não dá pra ver não, tropa. Que merda. Tem umas estantes, os negócios pro lado de cá, não dá pra ver, não dá pra bugar a mira ali, não dá pra ver, né, tropa? Onde que tá a porta, a entrada da base? Então, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou raidar mais essas portas aqui, ó. Vou lá na base ficar mais bom, vou raidar aquelas portas de ferro. Deixa eu pegar e esconder meu carro aqui, meu loot, tropa. Eu vou dar liberação, não vou lá na base não, que não vai demorar demais. Agora não dá pra dar liberação de novo, fabricando as coisas, tropa, porque senão vai ficar tudo no chão, né? A gente acaba perdendo tudo, né? Então, eu vou ter que vir voando de novo. No caso, eu não vou voltar lá na base, tá? Vou deixar meu carro aqui escondido, vou dar liberação aqui mesmo, depois eu volto aqui voando e pego meu loot de volta. Eu já deixei a outra conta minha correndo, vindo pra cá, né, tropa? Ela tava presa na sala de cartão lá, mas só com os platinose cachoeira lá dentro da sala e já matou, né? Então, ela tá ali na base, ela tá no meio de caminho já, vindo pra cá, correndo automático. Daqui a pouco ela chega aqui, tropa. Eu pego esse loot aqui com a outra conta mesmo. E isso, galera, já voltando aqui, ó. Tamo fabricando aqui umas bombas. Tô fabricando cinquenta e... Cinquenta e uma bomba, eu acho, se não me engano, galera. Cinquenta e uma dinamite deu aqui. E agora vamos ver se a gente consegue raidar tudo aqui, né, tropa? Eu não sei quantos que eu vou usar de bomba aqui. A minha esperança aqui, galera, é raidar essas portas aqui e achar a porta, a entrada da base, a porta principal da base. Por dentro ali a fundação tá de ferro, tá, tropa? Senão eu já tinha raidado a fundação mesmo. Ah, mas... Aí, não tá aqui. Nossa, não tá aqui, tropa. Poxa vida, será que tá pro lado de lá, galera? Não é possível. Poxa. Eu jurava que a entrada... Na verdade, eu achava que a entrada tava aqui, ó. Desse lado aqui, tropa. Não tá aqui não, eu acho que ela tá pro lado de lá, hein. Vou raidar mais essa aqui só pra ver, galera. Tomara que esteja ali. Não, mas... É, eu fiz cagado aqui, né. Não precisava raidar essa aqui não, ó. Eu já vi, né, essa aqui que não dava, né. E aqui já vai dar o canto de novo, ó. Então, qualquer... Vou raidar mais essa daqui de novo. E aí, eu consigo olhar pro lado de lá, né, tropa? De qualquer jeito, se a porta... Se a entrada da base tiver do lado de lá... Se a entrada da base tiver pro lado de cá, galera, ó. Poxa, mas que merda. Cadê a barra? Cadê a porta, platina? Ah, galera, agora eu vou raidar aqui mesmo. Não vai ter jeito não, ó. Vou colocar um massa de bomba que tem aqui. Sair de perto, então eu acabar morrendo agora. A fundação de pedra aqui já tá indo pro pau, já. Vou raidar aqui mesmo, galera. Vou gastar todo o bomba de raid, ó. Tem um baú de bólvora lá na base, vou gastar tudo. Poxa, cara, que merda. Aquele, fazendo platinagem aí, Platinovski. Talvez falta muito. Nossa, vai faltar muito, hein, galera. Falta quase 20 de dinamite ainda. Não vou dar liberação aqui, tropa, porque eu tenho que esperar fabricar, né. Bom, então é isso, galera. Já voltando aqui pra terminar o nosso raid, né. Voltei aqui com 22, 23 dinamite. A outra conta já tá aqui esperando. A gente ia deixar o loot aqui já, ó. Pra quando chegar essa aqui, já tava tudo pronto, né, tropa? Tem a outra 5, né, de 5 explosivos. Falta, eu vou ter que achar a bancada do Platinovski, da base dele. Pra mim ver se eu consigo fabricar outra dinamite aqui, né, tropa? Vai dar 21 dinamite. Eu acredito, galera, que vai faltar umas 2 ou 3 ainda, tá? Mas eu tô tendo o loot queimando lá na base. A demora mais é pra poder fabricar a pólvora, galera. Demora demais. Beleza, quebrando. Nossa, falta pouco. Beleza, vai faltar mais 2, eu acho. Ó, o Platinovski morreu pra pouco. É, faltou 2, galera. Cadê a bancada? Aqui, pegou. Beleza, vamos ali rapidinho. Acho que vamos colocar mais 1. Acho que vai faltar 2 mesmo, galera. Acho que mais 2 dá. Beleza, pronto. Vamos fazer a conta aqui certinho. É, galera, faltou 2. Vai dar mais 2 dinamites. Pra quem não sabe, viu, galera. É 65 dinamites, tá? Bom, galera, já voltei aqui. Voltei com 5 dinamites. Já vim com algumas dinamites em reserva, né, tropa? Pra ter certeza. Pra não ficar perdendo tempo também, né, galera. Porque o cara pode acabar ficando online aí. E como eu falei pra vocês, eu só posso dar liberação pra chegar na base. Mas pra voltar pra cá, eu tenho que vir voando, né, tropa? Ou andando, né? Porque não tem como você dar liberação de novo. Porque com o loot travado, ele cai no chão, tá, galera? Você não consegue carregar a loot mais. Não cortar a loot, né? Beleza. Opa, peitoral de estilo de energia. Beleza. Roupa de osso, meu Deus. Achei que eles tinham mais luz, os platinóveis. Ai, da loja, os gabinéis aqui, tropa. Antes que os caras ficam online. Ou que dá contrair hard, né? Eles tinham um peitoral de ferro ali, eles acabaram de vender. Ah, tá vendo? Tinha essa base, é minha, bem. Tinha um peitoral de ferro aqui, galera. Eles acabaram de vender esse peitoral. Deixa eu trazer outra conta pra dentro. Beleza. Só trancar isso aqui agora, rapidinho. Pronto, pegar uma pedra aqui pra o parque dali. Opa, pra ferro mesmo. Uma pedra, ferro e estilo. Tem muito pouco estilo também, galera. Eu precisava muito de estilo pra upar a base. Tô triturando tudo quanto é tipo de peça que tem na base pra poder fazer estilo, galera. Não tem jeito. Não consigo bastante estilo. Eu quero upar a base, galera. Pra titânio. Pra titânio. Eu quero upar a base de estilo, galera. Pra... Pelo gabinete, tá? Não, vou colocar uma porta aqui. Pera aí. Fabricar logo o cadeano. Colocar uma porta ali, tropa. Pra ficar mais fácil, tá? Aí, beleza. Aí, galera. Se eu tivesse raidado pelo outro lado ali, tá vendo? Olha o tanto de bomba que eu ia economizar, galera. Eu jurava que a porta tava pro lado de lá. Eu fui raidado pelo lado errado. Lado errado não. A tropa pra mim era o lado certo, né? Que... Bom, enfim. É o lado errado de qualquer forma, né? Pra titânio. Gastei bomba a toa aqui, na verdade, né, tropa? Ó, se eu tivesse raidado pelo lado de cá, procurando a base. É, a porta, a entrada da base. Pelo esse outro lado. Pelo lado esquerdo aqui, tropa, da base. Eu ia gastar, ó. 4, 8. 28 dinamite eu ia gastar. E pelo lado de lá, eu gastei 65 só na parede de estilo. Fora as portas que eu procurei. É, que eu tava raidando procurando a porta principal da base. Não, baú só lixo. Meu Deus, que prejuízo, galera. Eu vou deixar essas coisas mais... Mais fracas aqui, galera. Pra outra conta pegar. Bom, galera. O loot de raid deu isso aqui, tropa. Só porcaria, tropa. Prejuízo demais, demais da conta. Mas enfim, galera. Eu não vou nem ficar farmando muito, não, tropa. Eu vou deixar a outra conta aí no farm automático. Mas não vou ficar farmando muito tempo, não, tropa. Porque eu tô bem desanimado desse servidor aqui. Na verdade, tô desanimado do jogo em si, né, tropa? Eu já carreguei a luz do trabalho, galera. Só voltando em pau e ir pra isso aqui agora. Eu já tô bem desanimado do jogo em si, né, tropa? Tem esse servidor aqui, por exemplo, que tá muito hack, galera. Muito hack mesmo. E tem um news hack, galera, que já foi banido três vezes pela terceira vez, tá, tropa? Aquele Lucas lá. Já foi banido de novo. E ele continua no servidor, galera. Jogando com a mesma conta, tá? Não é a outra conta. Eu pensei na hora. Deve ser a outra conta com o mesmo nome parecido, né? Com o mesmo nome parecido. Eu ia platina fazer batidagem, então. É, com o nome parecido, né, galera? Com o Lucas ou sei lá, alguma coisa. Mas não, tropa. E na verdade, é o mesmo... É a mesma conta, tá? É a mesma conta do hack. O cara é banido. E ele mesmo desbane a própria conta, tropa. E tem um outro hack também, galera. Que não foi banido até agora aí, ó. O luxo que o cara comprou o peitoral de ferro. Tem um outro hack também, galera. Que não tá sendo banido do servidor. Eu já denunciei ele várias e várias vezes. Só que ainda não foi banido, tropa. Só que ele é bem bootzinho também, tropa. A única coisa que ele faz é ficar atravessando as coisas do jogo, né? Ele não atravessa a sala nem nada. Bom, galera. Aqui pra mim raidar aquela base, tropa. Eu comprei uma dinamite que tava aqui, ó. Nesse gabinete. Eu já fui lá comprar, galera. No caso, o gabinete lá que tava na máquina de venda. Que tava vendendo a dinamite. Tava vendendo a dinamite por 270 steel, galera. E eu fui lá e comprei a dinamite, tropa. Por isso que eu raidei aquela base. E agora eu tô indo lá raidar o gabinete. Pra recuperar o steel que eu comprei a dinamite, beleza, tropa? Eu acho que vai ficar mais barato pra mim, galera. Comprar e raidar o gabinete no alto. Gastar esse TNT. Até porque é um servidor blood, né, tropa? Então é bem fácil o raid. O farming, né? Pro raid. Bom, e como eu tava falando pra você, galera. O negócio do raid. O outro. E tem um outro hack também. Eu acho que é um clã fechado de hack aí, tropa. Tem um outro hack também, galera. Que ele fica dando lag no servidor, né, tropa? E todo mundo que você chega perto dele ou da base dele, você fica todo lagado, tropa. Todo lagado mesmo. O celular trava tudo, tropa. Vai ter que reiniciar o jogo pra você jogar. E drop mesmo, você não consegue nem chegar perto do drop, galera. Se ele tiver um drop, inventa nem isso aí, que você vai perder todo o seu loot. E tem um outro também que tá com a conta principal usando o hack também, tropa. Aí eu falo que tá dinunciado dele, o cara dá risada ainda. Ó, eu recuperei meu steel. Vou pegar até o explosivo aqui de graça ainda. Back in! Aí eu coloco a marca de verão. Eu recuperei o 270 steel. E é isso aí. Bom, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Hoje à noite tem lag, às 8 horas da mancha. E amanhã...